Patrícia Candoso antipática? Julgar outro é tão fácil. Patrícia Candoso publicou recentemente uma reflexão nas suas redes sociais. A atriz e cantora começou por referir, à medida que a lente se aproxima. Revelo-me. Em jeito de metáfora. Sempre fui assim na vida e no trabalho. Autêntica. Espontânea, mas reservada, tão reservada que, juntamente, com uma certa timidez. Há alguns anos, as pessoas julgavam-me inacessível ou antipática. Como se devesse andar pela rua a rir e a cenar. Até mesmo quando a vida não me corria de feição, acrescentou. Infelizmente. Julgar o outro é tão fácil, e, nesta era digital, ainda mais. Devemos olhar-nos mais ao espelho, rematou Patrícia Candoso.